Eu acho que estão a fazer uma pergunta que eu já respondi. Porque se o secretário-geral, que em princípio é o número 2 do partido, diz que para você querer, nós temos que querer que você queira, está claro que não há democracia. Essa é a prova inequívoca de que não há democracia na Frelim. Mais do que isso é impossível. Temos. Está demonstrado. Aliás, o Manuel Tomé, que também foi secretário-geral da Frelim, há um vídeo que circula, também diz a mesma coisa, em outras palavras. Está claro que na Frelim não há democracia. Eles, agora, há uma coisa que a Frelim sabe fazer. Aqueles senhores, se fossem para Hollywood, fazer cinema ou teatro, ganhavam Oscars. Eles sabem fingir. Eles recebem os diplomatas, aldravam os diplomatas, dão um bom camarão, um bom vinho, os diplomatas caem no jogo e eles vão sobrevivendo. Esse aqui é o jogo que nós temos tanto. Está claro que na Frelim não há democracia. E eu desafio, David, a organizar um debate com alguém da Frelim, comigo, para vir me discutir se a democracia não é a Frelim. Bom, eu cresci lá, fui da UJTM, a te conheço, e sei do que eu estou a falar. Muito bem. Obrigado.